Os adultos eu vou falar com o código, tem muita criança aqui. Por que que eu faço essa luta? E por que que eu luto com tanta veemência para defender as crianças? Porque eu sou sobrevivente com abuso sexual. Muitos de vocês conhecem a minha história. Aos seis anos de idade, fui barbaramente abdida. Eu sei o que é ficar no colo de um pesadoso. Eu sei o que é ser abdizado. Eu só tinha seis anos de idade, eu era uma menina linda. Uma menina que sentava no primeiro banco da igreja. Estava falando ali com o pastor, o pastor contou a minha história aqui. Ele disse que eu testei unha forte. E eu perguntava. Eu sentava no primeiro banco da igreja. Eu era uma menina linda. E meu pai nos pedou na minha casa, um falso pastor. Não existe pastor pedófilo, não existe padre pedófilo. Existe pedófilo fingindo que é padre, pedófilo fingindo que é pastor. Não existe professor pedófilo, não existe médico pedófilo. Existe pedófilo fingindo que é professor, fingindo que é médico. Eu só tinha seis anos. Esse homem foi se hospedar na minha casa. E ele me machucou. Ele machucou meu corpo. Os alunos vão entender agora. E foi tão grave. Foi tão grave que eu perdi a capacidade de engravidar por causa dele. Essa mulher que tanto ama crianças, não teve a graça de gerar um bebê na barriga. Quando eu vejo esse monte de mulher graças aqui, como eu gostaria de ter gerado um bebê. Eu não consegui por causa de uma pessoa. Eu só tinha seis anos de idade. Ele não tinha o direito de ter tirado do mínimo. O sonho mais lindo que uma mulher tem, quer dizer, mãe. Foi horrível. Ele estava dentro da minha casa. E aqui eu vou dar um recado para todos os pais e mães que estão aqui. Cuidado com quem você está levando para dentro de casa. Com muita sinceridade. Minha mãe orou dezenove anos para mim. Eu trocaria. E eu falo isso sem ver. Dezenove anos de oração da minha mãe. Por um abraço. Quando ela descobriu as oito anos. Se a minha mãe tivesse me abraçado aos oito anos e o meu pai. E dito para mim que eu não era sujada. E dito para mim que eu não era suja. Que eu não era imunda. Que eu não era pecadora. A minha vida tinha sido diferente. O que eu vim dizer aqui para vocês hoje. Abraçem as crianças. O que eu vim aqui dizer para vocês hoje. Não ignore a dor das crianças. O que eu vim aqui dizer para vocês hoje. Tem criança lá na sua rua. Mandando um sinal. Que as coisas não estão bem com ela. Leiam os sinais que as crianças estão mandando. O que eu vim aqui dizer para vocês. Denuncie. Tem gente que fala. Isso não é coisa que a minha família não vou denunciar. Denuncie. Não se silencie. Quem não denuncia. Quem sabe que uma criança está sendo acusada. E não denuncia. É também culpada do abuso. do abuso. O que eu vim aqui? Legenda por Sônia Ruberti